Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar para vocês a CSL. Somos uma empresa especializada na área de cromação, voltada para a área industrial, automotiva, motos, barcos, helicópteros, tudo que você precisar de cromeação é aqui. Então vem conhecer nosso processo. Então, aqui é onde a mágica acontece, dá uma olhada. Você que está precisando de qualquer serviço desse que eu acabei de falar, o link está na descrição do vídeo para maiores informações. E aí, rapaziada? Bom, chegamos no Lazen após alguns anos, né? Brincadeira. Após algum, vamos dizer, um mês tem em Lazen, vai? Um mês e meio? Um mês, eu acho. Mais de um mês, sei lá. Um mês e meio, vai. Vamos completar dois meses. Queria deixar uma coisa bem clara para você, Lazen, está aqui, ó. Fala, Lazen. Fala, Lazen. Além de ele ser nosso patrocinador, ele é nosso amigo. Então a gente tem que compreender algumas coisas. Muita coisa acontecendo nesse tempo. Nossa, ó, como um mês e meio acontece tanta... Um mês não, né? Isso vem acontecendo de uns cinco meses para cá. Do meio do ano para cá já vem acontecendo. Esse déficit primeiro da mão de obra. Aí todo o restante veio para cá. Então vamos lá. Só para vocês entenderem o que rolou. Verdinho, a gente, a programação era aí para a Pomerode. A gente estava, vocês estavam acompanhando os vídeos. Vocês viram que o carro tinha bastante coisa para fazer. Eram coisas... Na verdade, a parte de suspensão já estava praticamente quase tudo pronto. Faltou alguns ajustes da parte do Lazen. A gente tinha a interna toda para fazer. E ainda a gente tinha também aí o... A parte de acerto do motor. Nestes dois meses ou três meses para cá, lasanha tomou umas marretadas na cabeça, velho. Mas é forte. O filtro, o filtro KN tinha sujeira. O filtro KN. Primeiro foi os rins, né? Que começou a dar problema no rin. Primeiro o rin esquerdo. É. Aí tive umas crises de rin. Fiquei ruim zaço, mano. Para quem conhece aí das antigas, sabe que é muito difícil eu ficar doente. E eu não sou um cara mole, mano. Já... Vai para cima, isso aí. Mas o rin é uma parada bizonha. Nunca tinha tido. Aí o rin esquerdo e tal ficou. A gente começou a tomar uns remédios, tomamos paliativo. Aí saiu algumas pedras. Ainda tem pedra lá, mas elas estão paradas. Não está no canal da bexiga. E aí ficamos, sei lá, mano. Pelo menos umas duas semanas. Não fiquei sem vir na empresa. Mas vinha de manhã, não aguentava trabalhar à tarde. Vinha à tarde e não aguentava trabalhar. Voltava no médico. Mano, horrível. E com aquele medo de vou fazer cirurgia. Nunca fiz. Como é que faz? Vou ficar parado e tal. Beleza. E aí o rin esquerdo conseguimos dar uma equilibrada. Aí foi para o direito, mano. Aí fiquei mais uma semana com o rin direito zoado. E mesma coisa. A galera indicando remédio. Fui tomando. Fui no médico. Hoje, graças a Deus, estamos estabilizados. Mas as pedras ainda estão lá. Eu tenho que me programar isso daí o ano que vem. Para ver se vai precisar fazer cirurgia ou não. Eu acho que é problema mundial isso daí, mano. Mão de obra. Do meio do ano para cá, a gente veio perdendo mão de obra. Pô, mas por que? Cara, aqui a empresa é certinho. Registrado. Paga tudo certinho. Salário aí acima da média. Só que, infelizmente, hoje, é o que eu sempre falo. A galera quer um registro. Ela não quer um... Ela não quer se dedicar ao emprego. Ela não quer... Ainda mais que a gente mexe com o quê? Não vamos generalizar. Generalizar. Não, mas assim, a grande maioria tem que ser dita a verdade. A gente já teve vários funcionários aqui. Muitos funcionários bons, funcionários medianos. Mas a classe geral, vejo aí, conversando com outros amigos empresários do ramo. Como a gente mexe com esse tipo de carro, esse tipo de carro você gasta muita hora. Tem que ter muito capricho na hora de fazer o carro. Tem que pintar. Não é todo mundo que está empenhado para fazer um serviço e você chegar, mano, tira a tinta e pinta de novo. O retrabalho, ele é chato. O retrabalho, ele exige paciência de ambas as partes. Tanto do cliente, tanto da gente aqui que é o logista e quanto do colaborador que está trabalhando para a gente. Então, muitas das vezes acontece você pintar uma peça e ela não ficar com acabamento legal e você falar, pô, mano, remove a tinta e pinta. Pô, mano, tem que fazer de novo. Então, eu também entendo como logista que é uma área, por isso que a gente já paga acima do mercado, é uma área igual o Leandro da CSR. Você imagina, o cromo, o cromo, o banho é o último processo. Se o cara do polimento não fizer o trampo da hora, quando chegar no banho, não fica. É a mesma coisa aqui. Se na hora de preparar o quadro lá na bancada, o rapaz está preparando, está soldando, está fazendo toda a parada, não deixar equalizado, quando for para valer, está da merda, para alinhar. Então, assim, eu entendo que é um serviço, vamos dizer assim, um pouco fora do padrão, mas é o que a gente trabalha, é isso. E eu também admito que eu sou um cara muito exigente, acho que é por isso que a loja chegou onde chegou, está onde está, a gente está há mais de 12 anos no mercado aí, todo ano cresce, a gente nunca retornou, nunca voltou, para trás todo ano a gente sobe um degrau, graças a Deus. Então, acaba que eu acho que hoje também as pessoas estão, pode-se dizer assim, meio que sem paciência, você pega um colaborador e você fala assim, mano, sábado vai ter que puxar duas horinhas. Pô, não dá, não posso. Então, beleza, vai lá. A gente vai ter que trabalhar aí, cara, no feriado, ah, mas feriado eu me progamei para viajar. E a gente, a gente sabe, né, mano, nem sempre é assim, o cara às vezes não viaja, às vezes o cara não tem compromisso, então eu acho que falta um pouco de compromisso. Mas, é que nem você falou, não vamos generalizar. É isso aí. Mas a mão de obra hoje, mão de obra hoje, está muito escasso. Chega final do ano, tem muito trabalho informal. Então, aí o cara vai para o iFood, o cara vai para o Uber, o cara vai trabalhar em loja, enfim, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, sou muito, sou muito temente a Deus, eu sou preparador, eu fundei isso daqui com o meu trabalho. Então, aqui não tem nada que funcionários meus faziam que eu não saiba fazer. Então, o que que acontece, o lazerro está desenrolando, o lazerro está fazendo, só que para isso a gente tem que puxar, aí você viu, no mínimo, no mínimo, o dia mais leve é 12 horas por dia. Eu até falei para ele, rapaziada, seguinte, falei, velho, assim, a gente sabe que a gente tem que trabalhar, a gente sabe que a gente tem que entregar, tem um compromisso, mas cuidado para não ficar doente, porque você já estava com o rinzoado. Sim, isso é... O dente, né? Teve o dente que a gente não falou. Teve o dente que se é, tive um problema no canal do dente também, que me deixou pelo menos uma semana zoado. Então, é óbvio, falei para ele, mano, você está nessa tocada de 12 horas direto, depois tira umas feras de pelo menos umas duas semanas para ficar suave, para não ficar doente, porque a gente precisa de você suave. Enfim, seguinte, Lasanheira está passando por essa dificuldade, sem mão de obra para trabalhar. A empresa dele já teve em média de quantos funcionários ainda? Ah, já cheguei tendo um total aqui de 12. Hoje você está com quantos? Eu e mais um. Um? Um. Ou seja, não vamos nem contar ele como funcionário, ele é o dono da empresa. Mano, é surreal, velho. Na verdade, não, vamos dar uma generalizada. Está eu no pátio, desenrolando tudo, sem fazer toda a função. Então, eu faço o amortecedor, eu vou para o pátio, eu alinho e tal. Como a gente está trabalhando de portão fechado, isso ajudou bastante também. Então, a gente só atende a gente. Então, não me preocupo com o cliente na rua. Não tenho que fazer orçamento na rua e tal. Aí está o Juninho. O Juninho fica na parte de preparação de facão, de quadro. A Mari. A Mari, mas não interfere no pátio. Então, de pátio eu só tenho o Juninho. A Mari fica no escritório, responde ali as pessoas, envia o tudo. Minha mãe está com a parte da limpeza e parte de obra lá no fundo e toda a parte de organização da loja é ela responsável. Então, tem que contar com a minha mãe que ela ajuda bastante. Cara, e é isso. Isso. É só. Aí pátio mesmo que faz... Você e Juninho. Só eu e Juninho. O que faz entregar os carros é só eu e Juninho. Então, o que eu vim aqui? Não quero justificar nada. Eu sei que vocês estão atrás do verdinho que está aqui por um bom tempo. A gente fez uma promessa de ir para o Pomerode. Tivemos uma conversa antes do evento. Quando a gente viu, eu acho que a parceria não é simplesmente só eu estar aqui divulgando o trampo dele, ele fazendo o meu carro. Eu acho que a parceria é tentar compreender as coisas que andam acontecendo. E quando ele começou a passar a ver, eu vi que ele estava nessa dificuldade, ele falou Marcão, mano, eu estou com a agenda lotada, eu estou com muito carro para entregar. Acho que eu vou ter que dar uma segurada no teu projeto e tocar o barco aqui para entregar os carros dos clientes, que os clientes que estão aqui também são clientes seguidores do nosso canal. Então, a gente não quer prejudicar ninguém. A gente quer fazer com que o seu carro saia com a mesma qualidade de sempre, mesmo ele tendo um funcionário ou dez funcionários ou trinta funcionários, a qualidade vai ser entregue a mesma. E aí eu falei, Lasanha, pode deixar o carro parado, toca o barco, entrega a sua agenda. E é por esse motivo que a gente não foi para a Pomerode com o carro e a gente vai fazer no mesmo capricho que o lasanheiro está fazendo. Ele já está finalizando a agenda que ele tinha para finalizar de 2023 para começar 2024. Zero bala, com outra motivação, com novos funcionários, que eu tenho certeza que vai. Sim, sim, já tem bastante currículo. Eu não contratei agora, porque contratar final de ano é um problema, porque se eu contrato agora, a gente vai ficar 15 dias de recesso. Eu faço o que esse cara? É, nada. Não tem como, então eu quero contratar. Aí já tem bastante currículo analisado, já tem pessoas que já fez entrevista. Então, a partir de janeiro a gente vai ter equipe. Mas uma parada que eu quero até, eu falei para todo mundo, até para você, pessoal da minha família e tal. Cara, a gente tem que passar. Assim, essa não é a minha primeira vez, que fique bem claro. Já trabalhei sem funcionário diversas vezes. Já trabalhei uma época que eu quebrei o pé, trabalhei com aquelas botas ortopédicas, tanto que meu pé hoje não é recuperado até hoje. Quem me conhece aí sabe. Então, eu já passei por várias fases dessas. Então, na verdade, para mim não tem novidade nenhuma. Mas é sempre gostoso quando você passa por uma dificuldade, que isso te leva, te faz crescer. Sobe, sobe um legal. É muito louco isso daí. Que nem a gente aumentou a empresa nessa fase. É. E aí teve uma galera que eu falei, mas como assim? Você não tem funcionário? Você está ruim do rim? Você está aumentando a empresa? Falei, é, cara. O momento é agora. Se não fizer agora, não existe um momento certo. Então, a gente aumentou a empresa numa fase que está sem funcionário. E outra? Que isso fique bem claro. Você que está aí sem funcionário, você que está passando pela mesma fase que eu. Cara, está só eu e uma pessoa no pátio. Porém, motivados, engajados com o trampo e com vontade de fazer. Cara, vale mais do que cinco pessoas sem vontade. É isso aí. É muito louco. Então, assim, graças a Deus aí eu sei fazer o serviço. O menino aprendeu também muito rápido. Estamos fazendo. Está dando certo. Então, essa semana, sem ser essa, na próxima já zera todos os atrasados e a agenda já entra no eixo de novo. E aí já era. Aí em 2024 vai vir tudo redondinho. E voltando, falando do verdinho, o carro já está pronto. Que pé está? Que pé está. O que já foi feito? Suspensão toda completa. Quadro, catraca, manga. Inclusive o carro já andou, né? Já tem seis carros na rua. Facão na traseira, tudo zerado. Amortecedor. Caixa de direção. Parte de suspensão. Freio sangrado. Tá com aquele problema do reservatório. Já resolvemos. Tá tudo filé. O que que o carro está parado? Chapa. Que é um pedido bem assim, vamos dizer assim. É. Seu carro. Isso, na verdade, é um pedido do Marco. E um... Na verdade, é o seguinte, rapaziada. Eu e o Lasanha, qual que é a nossa missão? A gente poder desenvolver coisas legais. Soluções para o mercado. Soluções para o mercado. Soluções para você que está assistindo a gente. Isso era uma coisa que eu queria muito. Depois que eu restaurei o carro, eu não queria macetar a caixa de estepe. E também queria proteger um pouco mais o radiador de óleo que tem o carro. Lembrando que não é uma caixa de estepe comum, que a caixa comum a gente já faz há anos. Exatamente. A sua tem um agravante do radiador de óleo. É isso aí. Tem um agravante que você quer que ela avance. Isso aqui, ó. Pelo menos aí uns 20 milímetros atrás da posição original. Porque a caixa de estepe original, ela pega aqui, ó. É isso aí. A sua, olha o tanto que está passando. É. Está vendo? A original é esse tamanho, a sua está passando isso daqui. É isso aí. Preciso fazer toda a modelagem da frente. Preciso fazer um captador de ar. Que além de... Isso vai ser surreal. Se vocês vão acompanhar no vídeo aí, vai ser 100% exatamente para esse projeto. Vai captar o ar. Pô, mas aí se eu vim na estrada, peguei uma pedra que pode acontecer, um pedaço de pau, enfim, uma borracha. Vai captar o ar. Antes de chegar no radiador, mais ou menos ali da grade do radiador para frente uns 10 milímetros. Vamos colocar aí uns 20 milímetros, uns 2 centímetros. Vai ter uma tela, vai ter uma grade, que vai, não vai impedir a passagem do ar. Vai ser uma grade, vamos dizer assim, com... Uma tela mesmo. Com a tela. Não vai ser uma tela, vai ser uma grade mesmo, porque a tela é móvel. Vai ser uma grade. Passagem do ar vai passar tranquilo. Só que se caso o marcão aí está na rodagem e aqui nessa parte que vai captar o ar, vamos dizer assim, engula, pega algum pedaço de coisa, vai bater na grade e vai escoar. Então você imagina, tem que pensar em tudo isso. Então não é um pedaço de chapa. Vocês estão vendo aqui uma chapa retangular sem molde nenhum. Isso daqui vai ser modelado, ele vai chegar na frente, vai ter os acabamentos laterais, vai ter as alças, vai ter as alças traseiras, vai ter o captador de ar. Então além de funcionar, vai ter uma parte estética muito bonita. Legal. Então nos eventos aí vocês vão conseguir abaixar e ver. E esse captador de ar vai ser um captador de ar invertido. Você não vai conseguir enxergar por aqui, porque na verdade ele vai estar superior. Então ele vai vir, zero a chapa aqui e a partir daqui ele vai captar o ar por cima. Então se você olhar o carro de frente, não vai dar para enxergar. Vai ter que abaixar. É, não vai ser igual aqueles radiador de caixa de step que tem, que os caras fazem aquele captador assim. Não, não, não. Vai ser um captador invertido. Invertido. Vai estar tudo para cima, o ar vai vir aqui e já vai entrar. Isso, isso. Na frente do radiador. Então um exemplo, a gente vai simular, lógico. A gente entende que o ar vai vir por aqui. O radiador está mais ou menos aqui dessa chapa. Uns 10 milímetros, está quase apoiado nela. Eu não posso fazer também uma captação de ar sem nenhuma medição, sem nenhuma estratégia. Realmente vai captar o ar e aqui vai ter outra chapa que vai condensar o ar na frente do radiador. Legal. Então vai ser realmente funcional isso daí. Muito bom. Então a ideia disso aqui, rapaziada, é que a gente coloque já para venda logo mais. Assim que estiver pronto isso aqui, já vai ter que ser gabaritado. O pessoal está me cobrando bastante isso daí, mano. Mas não é tão simples gabaritar isso daí. É. Para ser plug-in-prim. Eu até acho que essa daqui não vai ser 100% plug-in-prim, mas vai ser um molde assim, vamos supor, 90%. Vai precisar fazer uma alcinha, uma soldinha, mas a chapa em si vai ser... A mesma. A mesma, né? Vai dar para instalar em outros carros. Muito bom. E aí o carro, né, falando, já tem manga, tem, mano, suspensão, prisioneiro. Esse carro está mudando. Está tudo no jeito. Está tudo no jeito. E aí o que você falou que é legal, mano, que às vezes a galera acha que é assim, ah, o Marcos Botelho tem prioridade para passar na frente. Eu acho que o Leandro está com o mesmo problema que o meu aí de funcionário. O Bruno. Não é só eu, todo mundo. E o que acontece? Já teve vezes de você trazer o seu carro e a gente fazer rápido. Só que não passou na frente de ninguém. Tinha mais funcionário, eu pegava um dos funcionários. Deslocava e... Você disponibilizava para o seu carro, para aquele projeto, fazia, né, e te liberava, show. Agora o funcionário sou eu. Então você está atrás da fila que está. É isso aí, é isso aí. Então tem que realmente até pedir para você, eu falei, mano, vamos dar uma segurada no projeto. Eu preciso respeitar a minha agenda. Porque você imagina, se os meus clientes, que são clientes que veio através do seu canal, clientes que já veio através do meu Instagram, está aguardando, não faz sentido a gente terminar. Não tem como, não. Entendeu? Não faz sentido. Não faz. Então eu acho que tem que haver esse respeito também. Isso que a gente fica bem claro, porque a galera às vezes tem essa noção. Ah, mas o boteiro passa na frente. Nunca passou, sempre agendou. É isso aí. A diferença é que eu tinha mais mão de obra, então pegava um funcionário, disponibilizava, fazia o carro. Conseguia fazer em paralelo. Fazia em paralelo, nunca atrasou o carro. É isso aí. O carro nunca atrasou aqui. Então é isso, rapaziada. Ou seja, o carro está com a suspensão pronta, os amortecedores já estão calibrados, prontos, só a chapa mesmo que está parada. A gente já decidiu o que vai fazer. Vamos sair daqui, levar lá para a galera do artesão, que vocês já viram que passou no canal aqui também. Dá para a peça. Já está com tudo certo lá para mandar. Pedir desculpa para o artesão. Ele já estava, pô, calma. Artesão, desculpa. Vai dar certo. Beleza? O carro já está com a tapeçaria tudo no chão lá, pronta, só para subir, aguardando o Vini liberar. E vamos para lá para fazer a montagem disso certinho. Depois, por último, nós vamos fazer o acerto e botar o carro para andar. E aí, em 2024, vocês vão poder curtir o carro, olhar os eventos, os carros no evento, olhar tudo que foi feito nesse carro nos eventos e nos rolês que a gente vai aparecer. Então, eu queria, literalmente, fazer esse vídeo para mostrar para vocês o que está rolando com o Vini. O problema é que ele está passando, não vai ser a primeira e a última vez. Vai acontecer isso. Não é a primeira, isso é sempre. Vai acontecer sempre. Mas é isso. Do mesmo forma que aconteceu comigo, vai acontecer com outros clientes que passaram aqui. Então, quero que vocês entendam que, mano, mão de obra está muito difícil. Muito, muito, muito. E ainda mais uma mão de obra 100% especializada. É porque assim, quando o cliente traz um carro para a gente fazer, você imagina. Seu carro, você pintou lá na... Na box. Na box. 100% o tampo. Você gostaria de pegar e ter detalhe na pintura? Não. Não, você pagou para poder ficar 100%. Além de ser um trabalho que a gente precisa entregar a suspensão funcional, o cliente precisa entrar debaixo do carro tem que estar tudo pintado, tudo cortado certinho, tudo soldado. Então, é um trabalho de estética e de funcionalidade. Não é todo colaborador que está pronto para isso. Não adianta. Hoje, isso é interessante falar por quê. Ô, Vini, por que você está sem colaborador? Até tem mão de obra, tá? Até tive mão de obras que eu mesmo dispensei. Conversei, mano, sem trinta, sem afirmar, não dá. O padrão da loja é esse, tem que ser cumprido. Porque você imagina, você montar uma loja, trabalhar mais de 12 anos, montar um padrão e você se deixar, deixar o seu padrão ir embora por conta de uma equipe, tá certo? Não. Então, assim... O cara tem que se enquadrar. Tem que se enquadrar. Então, assim, pô, de repente, não é que o cara também, às vezes, é... Pô, o cara é ruim. De repente, ele não serve por essa função e eu não preciso também aceitar. Ah, então, teve conversa com vários colaboradores, mano, não dá certo, meu padrão é esse, vamos encerrar por aqui. Pô, show de bola, você pode... Sem treta, nunca briguei com nenhum colaborador meu, nem na hora de... Nada, sou muito tranquilo em relação a isso daí. Só que eu sou um cara justo, eu encerro. Ó, mano, não dá. A partir de hoje, infelizmente, a gente não consegue mais romper porque o padrão é esse. E o que é bom e o que é ruim disso? É ruim porque eu tenho dificuldade em contratar. Mas é bom porque o trabalho vai ficar sempre no mesmo padrão. O padrão não muda. Com funcionário ou sem funcionário, o padrão vai ser sempre o mesmo. Eu garanto isso, quem tá falando aqui é o Vinícius Lasanheiro, o dono da garagem custo. Então, eu garanto isso pra vocês que o padrão vai ser sempre o mesmo. Beleza? Muito bom. Então, é isso. Obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. Estamos aqui pra respeitar a garagem custo, respeitar a nossa parceria e respeitar você, que é o nosso seguidor, que tá com o carro aqui na agenda, aguardando pra ser feito. E é isso. Vamos esperar, logo mais vamos voltar. Faz direito. E deixar um agradecimento especial pra todos que estão aguardando a agenda dentro da loja, pra todos que aguardou quando o carro subiu no elevador, que já finalizou, e pra todos que estão aguardando vaga, já tem carro pra fevereiro, velho. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, agradecer a todos vocês aí pela colaboração e paciência. Então, é isso. Vamos aguardar, logo mais eu vou voltar aqui no garagem custo, no Vinicius, pra mostrar tudo isso que você tá fazendo e logo mais verdinho tá nas pistas. Dois mil anos depois. E aí, filho? Vou falar, hein, filho. Esse, ó. Vem aqui, vem aqui. Ó. Não vou falar quando o Bruno, eu falo pro Bruno. Eu falo pro Bruno de vez em quando, é assim, ó. Quando você quer, você faz direito. Não, eu sei que você faz sempre direito. Mas, mano, você me surpreendeu nesse bagulho aí, velho. Você me subestima, você me subestima. Explica pra nós aí, rapaziada. É o seguinte, ó. Vou explicar direitinho isso aí. Eu tinha pedido pro Lasanha, pra fazer um protetor de caixa de step, junto com, pra pegar aqui embaixo, pra ver se a gente não bate tanto isso aqui, né, mano? Na verdade, até por causa do radiador. Seu radiador tá aqui, ó. É. Olha o que o filho da mãe desenvolveu, rapaziada. Vamos falar sobre, porque tem funcionalidade também, né? Então, explica aí pra nós. Bom, esse protetor de caixa de step, a gente já... O primeiro carro que eu fiz foi esse. Que é o Busca do Gladys lá. Ela deve ter uns, sei lá, uns sete anos. Mas você fez step e câmbio? Sim, só que a caixa de step do Busca é só isso daqui, ó. Sei lá, dá um palmo no máximo. Tá. Só que aí o seu tem um agravante do quê? Tem um radiador. É. E a gente não podia fazer a caixa de step, tampar todo esse pedaço aqui e não ter ventilação. Essa é uma parte que deu um pouco mais de mão de obra, tanto pra fazer, dar acabamento e também, como é tudo artesanal, não é uma máquina que faz isso, não é uma dobradeira, é tudo na mão, na lixadeira. É, no taço, na lima, pra poder fazer. E aí eu fiquei bolando o quê? Tem que fazer uma tomada de ar, mas uma tomada de ar eficiente. Por quê? O carro vai andar baixo, correto? E o ar teria que vir, né? Teria que fazer esse arrasto aqui, ó. E não ter turbulência. Ele já teria que vir e passar pra frente do radiador. Vê se você consegue mostrar, que às vezes fica escura a filmagem. Só que, ó, tem um defletor aqui e outro aqui, ó. Vê se você consegue pegar, ó. Ó, um, dois. Então, automaticamente, o ar vai fazer isso, ó. Não tem pra onde ele escapar. Não tem como. É. E aqui na frente tem outro defletor pra não deixar o ar passar lá pra trás. Não dá, não cria alta. O ar que vem aqui, automaticamente, se bate e aqui já sobe. Porque aqui já é a colmeia do radiador, ó. Correto? Aqui já é a colmeia. É, exatamente. Ele tem uma parte lisa, que é essa parte da mais ou menos uns 10 milímetros, onde eu criei esse defletor. Então, o ar vai vir automaticamente, ele vai esbarrar nesse defletor e vai subir. Não vai ter uma turbulência de passar direto, passar pro carro, vir pro lado. E também nas laterais, é vedado. Aqui ainda vai um acabamento, né, tá, Cru? É, mas aqui, ó, a lateral dá pra vir por aqui, ó. Aqui você consegue ver melhor. Olha isso ali, rapaziada. Ô, fez... Olha a curva que o filho da mãe fez. Entendeu? Aí tá uma tomada de ar, vai direto pra lá. Se liga, ó. Olha a tomada de ar, ó. Ela faz uma curva aqui. O ar aqui... Olha a minha mão aqui, ó. Olha a minha mão aqui, ó. Ela vem aqui, já capta direto no radiador de onda, certo? Aí fez uma fixação aqui, ó. A chapa tacou. Junto com a alça do para-choque, tranquilo. E a outra fixação ficou uma barra. Por que você precisou fazer aqui, ó? Por conta do seu carro, não tem como, por causa das mangueiras aqui. Geralmente a gente faz a fixação da caixa de step nos parafusos do quadro. Por quê? Como a chapa normal do Fusca é curta, eu consigo fazer uma fixação aqui. Só que você não tem acesso nenhum ali. É tudo verdade. Então, o que eu optei? Aqui também a roda não pega. Você vê que a chapa, ela não tá assim, ela tá bem pra dentro. Ela tá direcionada pro carro. Aqui vai um acabamento ainda, tá na solda crua. Isso fica fixo. Isso daqui você dispara o fuso. Então, esse suporte sempre vai existir aqui, enquanto houver essa chapa aqui. Ah, mas podia ter criado no quadro. Tudo vai engraxar o carro como? O seu crio daqui, ó, atrapalha a engraxadeira de baixo. Tá vendo? Porque aqui eu ainda consigo engraxar com o bico deslocado. Ali eu ainda consigo. Então, aqui a gente tá muito justo. Tem essa mangueira aqui, que é a mangueira do radianor também. Então, de espaço a gente tá meio limitado. E o front, vou baixar pra você ter a visão que vocês vão ver. Olha isso aqui, rapaziada, o bichadinho. Olha, ficou certinho, mano. Eu vou pegar uma régua. Fazer uma régua aqui, ó. Então, imagina, ó. Isso daqui a gente vai conseguir fazer o enquadramento, ó. Se você pegar aqui, ó. Ó. Não passa nada. Então, o ar vai vir aqui, ó. Seria um exemplo. Digamos que você pegou uma pedra. Rolou, não tem nada passando. Isso é régua. E o ar, automaticamente, ó. É. Sem fazer, ó. Lembra do skate de dedo? É, exatamente. Ó o skate de dedo, ó. Sem fazer peso, ó. Ele é automaticamente direcionado pra essa cavidade que é onde tá o radiador. Essa chapa. Eu lembro que você fez a do Voyage pra mim. Tinha uma espessura. Essa chapa, qual a espessura dessa chapa? 3 milímetros também. Quanto? 3 milímetros. Isso é bom, é ruim? Podia ser mais grosso, podia ser mais fino? Mais grosso, não tem necessidade. Eu acho que é um peso extra aí na frente. Tá. Eu acho que pra nenhum carro, e mais fino que isso, fica ruim de moldar, ela fica com vibração, fica uma chapa muito mole. Eu uso isso há mais de 10 anos, essa espessura de 3 milímetros aí. Animal, cara. Olha isso aqui. Ó a frente do carro. O bicho moldou até, ficou certinho. É aqui que a gente vai, tá vendo? Ele tem uma aba maior aqui, uma aba menor aqui nesse centro. É. Uma aba maior aqui. É aqui que a gente vai pintar, vai emborrachar, vai ficar com a mesma textura que a galera da... Que pintou o carro. É... A box. A box fez embaixo texturizada, ela vai ter essa textura pra acompanhar o assoago. Tá muito legal. Entendeu? Cara, olha que tesão, mano, que ficou essa parada. Então, rapaziada, tá aqui mais uma solução pra gente, às vezes, que não quer danificar tanto a caixa de step, que anda abaixo. Às vezes, você tem um radiador de óleo e fica com medo de pegar uma pedra mais... Uma pedra maior e furar o radiador, sei lá, pegar uma pedra de madeira. Então, aqui, ó, acabou os problemas. Aí, você agora que tá precisando fazer uma parada dessa, mano, lasanha estaria disponível E também, às vezes, pra galera que tem o mesmo problema do seu. Porque, assim, a caixa de step, que eu não falei, já fez em vários, fez em vários fuscas, só que com o radiador de óleo é o primeiro. É o primeiro. É. Então, assim, às vezes o carro fala, pô, eu quero criar uma caixa de step, mas o meu carro tem radiador, não quero atrapalhar a tomada de ar. Porque o radiador tá aí pra tomar vento, pra tomar ar, pra respirar o óleo. E aí, tem essa solução. Eu, assim, eu já tinha a ideia na cabeça como seria a tomada de ar. O espaço é pequeno. A gente tem aqui, sei lá, uns 50 milímetros aqui, mais ou menos. 50, 60 milímetros da primeira tomada de ar. E tem mais uns 50 milímetros aqui da curva. Então, o ar vem e vai deslocar pra cá. Então, assim, não é um espaço muito grande. Então, essa parte eu dei uma quebrada de cabeça pra fazer o ar, literalmente, ser empurrado aí pra dentro. Você tava até falando pra mim nos bastidores aqui agora que, de repente, vai até refugiar melhor. É, eu acho que vai até refugiar mais, porque, assim, tá na cara do... A câmera consegue pegar a colmeia, a parte da colmeia. Aqui, ó, tá pegando a colmeia. Tá na cara, não tem como. Você entendeu? Não tem como. E antigamente... Ainda mais que você vai andar acima dos 200 por hora, né? Eu vou tentar. O legal aqui, rapaziada, é que antigamente não tinha nada. Então, ele era vazado aqui, de repente, podia fazer muita turbulência. Às vezes, não podia ser o ar, não poderia ser aproveitado. Como ele deveria ser aproveitado, passava muito por baixo. E aqui, a captação é pra, literalmente, ir diretamente no radiador. Vou contar pros caras se vai dar certo. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. É, não. Na verdade, até... Chega até a ser arrogante falar, mas não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque o ar tá acendo. Pô, olha ali, mano, o trabalho que foi feito ali na captação. Vamos nessa. Qual que é o próximo passo agora, Lázaro? O próximo passo agora eu vou tirar, vou fazer toda a limpeza com o thinner, pintar. Vou texturizar. E aí, depois, já faz a montagem final. Monta o amortecedor. É, o amortecedor vai colocar agora na dianteira. Já tá tudo pronto. Isso, jogar uma água. O resto já tava tudo pronto. O alinhamento já tava no esquema. A gente vai só revisar. E aí, tô o bar nele. Pau. Partiu. Artesão. Vamos nessa? Vamos que vamos. Então, vamos continuar. O alazanheiro mandou bem. E é isso. O bicho é foda. Ele sempre surpreende a gente, mano. Vou falar pra você. Ranzinza, chato. Mas ele manda muito. Você é louco. Toma na garagem custa. Um dos mecânicos mais legais. Não, e ele é metido bonitão e fortinho. Não, não é, mano. Eu passei repelente por causa da dengue. É sério. Vamos jogando, cara. Pessoal, se cuida aí com a dengue. É isso aí. Vamos embora. Vamos embora, pô. Vamos. Aê, lasanha. Você vai fazer academia? Você viu a pegada? E aí? Não, você nunca academia, né, mano? Você é louco? Emagreci, mano. Ah, velho. Conta outra história, mano. Vou contar essa pro Leandro. Vou contar. Como não, mano? Pode ver que meu rosto tá até menos gordo na câmera. Eu tô enxergando aqui, ó. Meu Deus do céu. E aí, lasanheira? Finalizamos, hein, mano? Madureceu, hein? Nossa. Ó, primeiramente, meu irmão. De verdade. Que trampo, velho. Tamo junto. Obrigado por aguardar, né? Você é louco, rapaziada. O carro ficou chique. Olha isso. Altura, definitivamente... Assim, ó. Eu queria que você falasse um pouco sobre a altura, lasanha. Porque, assim, eu sou velho, não sou conservador, mas também não queria o bagulho espancadão, até porque não vai dar. Sim. E eu queria que você explicasse por que que não daria pra andar. Dá pra andar mais baixo, mas teríamos que fazer um monte de coisa. É, vamos lá. Primeiro, pelo seu pedido. Altura é uma coisa, usabilidade é outra coisa. Você vê um carro baixo parado é uma coisa. Quando o cliente chega em você e fala, ó, eu quero estética, então eu quero um carro baixo, eu quero confortável, eu quero usar, quero pôr gente ali atrás, quero andar. Não dá. Aí você começa a limitar. É isso aí. Certo? Porque a gente tá trabalhando com preparação. Preparação, você ganha e perde. Você não consegue ganhar em todos os aspectos. Então, a gente andando com o carro na rua, pra mim, você vai andar, agora vai testar o carro, vai pôr o carro na rua, vai testar a caixa roletada, vai testar toda a suspensão. Então, pra mim, é a altura que ficou visivelmente bonito, baixo. Ficou, mano, do caramba. Até mais alto do jeito que tava, já tava bonito. É, você queria até mais alto. Foi, não, mano, dá pra descer um pouquinho mais. A gente colocou os batentes na dianteira pra segurar um pouco mais o carro. Os amortizadores traseiros já tem os batentes também pra segurar um pouco mais. Não é todo carro que a gente põe batente. Nesse caso, a gente colocou, por conta que o pneu é grande, a gente teve que colocar bastante a roda pra dentro, né, o pneu pra dentro ali. Não parece, mas a traseira tá, tipo, consideravelmente aí, tem... Já perdeu bastante a extorsão do facão. Ó. Porque o pneu é grande. Exatamente. Tá a medida aqui aí? Tá 205,65, né? Certo? A dianteira a gente deixou bem faceadinha ali, tirando um pouquinho do pneu, engole um dedinho de pneu, né? A gente tem um agravante também, que é a chapa e o radiador de óleo. Então, isso não pode andar colado no chão, batendo toda hora. Isso mesmo. Até porque essa chapa, ela é pra proteger o cabeçote ali, a caixa de step, né, na verdade. Só que ela não é feita pra ficar dando porrada no chão. É isso aí. Né? E aí tem a captação de ar também. Quanto mais baixo, mais prejudica isso daí, a entrada de fluxo de ar pro radiador. Então, meio que eu peguei tudo que você pediu. Um pouquinho da experiência que a gente tem aí ao longo do trem, a gente vai ganhando. Falei, cara, a altura é essa, descemos um pouquinho hoje, alinhamos a parte traseira. Alinhamos o carro, volante reto, cambagem na medida certinho. E, mano, eu sou suspeito a falar que preparei o carro, mas, mano, ficou animal de andar, de estética. Você lembra se era essa altura antigamente, quando você rodava? Se era mais baixo, se era mais alto? Era mais alto. Era um pouquinho mais alto, então. Então, a gente ganhou um pouquinho de altura pra baixo aí. Esteticamente, agora tá com as fotos tomadas aqui, mano. Também a receita não... Receita de sucesso, né, mano? Ah, mano, sei lá, foi assim, sai com o carro na rua, para. Não tem como, mano. Uma pela cor do carro. Pela cor, o carro ficou zero, né, mano? Ficou zero, é. Parece um espelho, você olha a lateral do animal. É, o colimento que o Bruno fez também pra gente aí, isso é louco. E aí, o que o Lazenha falou, né, uma outra coisa que era agravante também, era o tamanho do pneu, né, Lazenha? Tamanho do pneu, sim. Tamanho do pneu, que é um 5560, fica muito vão de roda, né, mano? E aí, se você quiser deixar alto, eu falei, mano, se deixar alto, vai ficar estranho. Vai passar buraco aqui no paralama, né? É. Como a gente encurtou quatro, os paralama também do olho de boião, os paralama mais robustos. Falei, vamos deixar dessa altura. Se você tá pegando aqui, é um dedinho de pneu aqui, ó. É, é. Eu acho que... Na verdade, tá pneu, tem um dedo pra cobrir pneu, vamos dizer assim. Mas tá ótimo. Depende da altura que você olha ali, né? Vamos dizer, olhando... Olhando de cima pra baixo, tá engolindo o pneu e se você olhar reto, ó, tem um dedo ainda pra chegar no paralama. Dessa maneira que tá andando o quadro, não tá batendo no chão. Aí, de repente, pode ter pessoas aí que tá assistindo e falam assim, ah, mas o meu carro é um pouco mais alto que esse, ou é da mesma altura e bate demais no chão. Lembra que tem um acerto da suspensão. A gente vai controlando o movimento do carro, testando. Que é a pressão do morcedor. Que é a pressão do morcedor, que é o batente, torção de mola. Então a gente coloca a catraca no equilíbrio pra poder segurar mais à frente do carro. Que é esse teste de rua que você já... Desde que hora que você tá aqui? Agora é... É, você foi no Prolésio mais cedo, mas... Ah, umas 10 horas, 10 e meia. Então a gente tá desde as 10, 11 horas aí testando o carro na rua e fazendo aquele acerto fino pra poder deixar a parte de conforto do carro. Porque assim, também não adianta um carro muito mole. Se andar lá dentro, o carro tá igual uma... Um Opala. É. E também um carro muito seco. Então a gente precisa controlar isso. Também não adianta nada um carro confortável com movimento descontrolado. Que é o que eu chamo assim. A galera tem a mania... É, mania, né? A galera hoje costuma tirar o amortecedor dos embuchamentos. E o carro fica macio, mas fica aquele carro solto com movimento descontrolado. O amortecedor é pra controlar esse movimento que vem da mola. Nos pivô é a mesma coisa. Então assim, você vai andar no carro, você vai ver que é um carro confortável, só que ele estabiliza rápido. Ele passou num buraco e ele já... Quem faz isso daí é o amortecedor. Quem controla esse movimento da mola é o amortecedor. Então vamos fazer o seguinte. Depois dessa aula toda que você deu pra nós agora, vamos recapitular o que nós fizemos. Que é isso que é aula, eu tô aprendendo ainda. Não, aula porque foi muita coisa que... É, bastante coisa que a gente faz, mas a gente tá aprendendo todo dia porque a gente mexe com isso todos os dias, né? É isso aí. E a gente fabrica os amortecedores aqui, então dá pra tirar a dúvida da galera. E o que nós fizemos aqui no geralzão? Vamos recapitular tudo. Parte traseira primeiro, vai. Parte traseira, facão dropado 10 milímetros. Que é aquele facão que é um pouco mais largo que o galera que tem carro de preparação pode usar também. Esse facão, além de ser pra galera que tem preparação, que tem um motor turbo aspirado, ele é um facão que ele tende a ter menos esse movimento. É isso aí. Ele tende a trabalhar mais pra cima. Mas... Fazendo... Menos torção. Menos torção lateral e mais torção assim, na vertical. Então assim, imagina aqui... Ou seja, dá mais chão. Dá mais chão. Entendeu? E não fica desconfortável. Porque a galera fala assim, ah, o facão é 10 milímetros, ele não vai trabalhar. O Fusca depende desse movimento pra ter conforto. Também. O facão, ele tem esse movimento. Só você andando, pra você falar pro pessoal. O carro é zero de andar. Então assim, se a gente faz um facão, uma que você tem uma mecânica aí, não é mais original, uma mecânica com aspiradinho. Quando dá pé no carro, a tendência desses facão mais finos, no caso de um carro preparado igual o seu, é torcer demais. É isso aí. Uma roda de inclinha demais. Então o facão de 10 milímetros vai corrigir isso daí e vai fazer o carro trabalhar mais em sentido a torção do amortecedor, que seria pra cima. Boa. Então na traseira tem o facão dropado, os amortecedores preparados. Os amortecedores são de quais tamanhos? Não sei se a gente pode falar isso. Ah, deve estar um menos 60 milímetros aí. Mesmo, menos 60 milímetros. Pra gente andar numa altura razoável aqui. É, facão do pra dropado com 10. Na traseira não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Não tá usando drop, não tem nada de mais. Corracha ali do facão no escondimento. Corracha normal. Corracha convencional. Corracha. Corracha. Encurtamos 4 centímetros. 4 centímetros. Certo? Ah, manga deslocada. Tem manga deslocada. Na dianteira também tem os nossos amortecedores que faz total diferença no projeto. Que é menos 60 também? Não, o dianteiro deve ser um menos 30. Ah, então geralmente não é igual aos 4. Não, não, não. Ah, tá. Os pivôs encurtam bem pouquinho na dianteira. Menos 20 ou 30 milímetros na dianteira. Porque assim, a medida não é o segredo. O segredo tá na pressão. Tá. Então a medida é tranquila. Dá com os amortecedores na frente. Quadro encurtado. Manga. Aí a gente faz aquele esquema nas porcas de cambagem. Pra deixar a cambagem no grau. Alinhamento certinho. As barras. Antigamente suas barras eram emendadas. Essas barras eram fabricadas novas. Pro carro poder esterçar corretamente de um lado pro outro. Que é o que você viu testando lá na rua. Então o carro esterça X volta pra esquerda. X volta pra direita. Na dianteira a ajuda aí. Fizemos a chapa, né? A chapa. Puta, isso aí... Pra captar o ar. Isso aí era uma coisa que eu queria muito. Porque como a gente vai andar baixo. A gente fez uma restauração do carro praticamente completa. Não queria que batesse a caixa de step, né, mano? É, mano. Imagina que dóce. E nem só isso, né? Como a gente tem um radiador de óleo na frente. Pra evitar bater isso aí. E perder aí. De repente pode até perder o motor por causa do radiador. E também não dava pra colocar uma chapa que tampasse a captação de ar ali, né? Quantos milímetros a chapa? 3 milímetros. É a mesma chapa que nós fizemos do Voyage, né? Ou não? Mesma chapa do Voyage. Caramba, então pode bater ali, subir o rampal paralelipípedo que não dá nada. É, na dianteira também, no caso da... Falando de suspensão dianteira, tá usando a nossa caixa roletada. Boa. Essa caixa já é uma evolução daquela caixa que você usou no óclezinho. Então você vai testar aí, vai estar passando pra gente. Cara, acho que é isso aí. Acho que de suspensão é isso. Quadro encurtado. Na verdade, assim, é suspensão completona. Completona, é tudo, é. Tudo que um carro desse daí tem direito, tá usando aqui, né? E é o que eu sempre falo. Às vezes o pessoal pela assistindo e fala assim, ah, mas não montou nada demais. Não tem nada demais pra montar num carro desse. É isso mesmo. É quadro, catraca, manga. Mas eu sempre falo. É o acerto. É o acerto. É o acerto. O acerto é foda, mano. Eu não tenho dúvida. É o acerto. É o tempero. É igual você comer feijoada em 10 lugares. Mano, essa feijoada daqui é melhor. Mas a base é a mesma. É igual você pegar o baiano fazendo acarajé e chegar um paulista... É, não tem jeito, mano. O carro pode seguir a mesma receita. É isso aí, é isso aí. Mas o acerto final é diferenciado. Muito bom. Então é isso, rapaziada. Cara, eu vou falar pra você. O carro tá ficando do jeito que eu sonhei, mano. E a suspensão... Valeu a espera. Valeu, valeu. Hoje é até foda. Valeu, valeu. Não, cansa. Psicologicamente você fica estressado. Mas no final das contas, o resultado final tá chegando do jeito que a gente imaginava. A altura que a gente queria... Eu sempre quis andar um pouco mais baixo. Acho que é um pouquinho mais arrojado. Nós estamos aqui, sei lá, estamos falando de 2, 3 centímetros a mais baixo do que eu era. Sim. Né? Tem um agravante do escape também. O escapamento é... O escapamento passa bastante pra baixo da saia. Olha lá, rapaziada. É muito baixo, então pode ser que raspe nas... É, eu andei ali, testei, mano. Não raspou. Mas assim, mano... Só se pular a lombada. Eu já tô psicologicamente preparado que se raspar também, não tô nem aí, tá ligado? Porque o escapamento é um agravante, daria pra gente andar um pouco mais baixo, daria mais escapamento, atrapalha, não tem o que fazer. Mas cara, olha isso aqui, rapaziada. Não, pode ser. Olha esse visual. Você é louco. Tamo junto, filho. Obrigado. Vamos pro próximo. Outra coisa. No meu caso aqui, a gente teve um tempo de espera um pouco maior, porque tinha um monte de outros carros na fila. E a gente tava sem mão de obra. Sem mão de obra. Graças a Deus contratou. E ainda está contratando, hein? É, tá precisando de mais um mecânico. Mais um mecânico. E tamo com um afastado ainda que não retornou. Meu Deus. Mas vai voltar. É, se Deus quiser vai voltar. Quanto tempo pra fazer um trampo desse, Lázaro? Um trampo desse aí, mano, eu peço... Como a gente tá fabricando as peças, uma semana agora tá montando. Pô, cara. Tava montando antes de três semanas, sem funcionário. É, não, mas pô, uma semaninha agora... Tando com as peças agendado, aí agora a gente dividiu páginas. Como conseguir uma mão de obra de um profissional, inclusive já trabalhou comigo há três anos atrás. Eu que ensinei a mexer nessa parte. Eu até dei uma brincada com ele nos stories. Hoje ele falou pra mim assim, eu não sou funcionário novo, não. Eu só peguei umas feras de três anos, mas eu voltei. Ele já era mecânico, sempre a família dele já tinha mecânica. Eu vou falar. E aí eu que ensinei a mexer com essa linha de arcoólico. Então eu vou falar que ele não sabe trampar. Eu ia falar pra ele assim, mano, mano, é que trampa direitinho. Não sei se foi você que ensinou ou não, mas... Essa parte do arcoólico foi eu que ensinei. É, rojado. E meio que assim, eu meio que moldo as pessoas que trabalham comigo pra trabalhar do meu jeito. Não, isso é bom. Você viu na cambagem, ela é uma casada e os 75. É, eu já falei, caramba. A gente acaba falando a mesma linguagem. Eu sou preparador já de, mano, de toda a vida. Ele também já é preparador de tempos já, né? Eu ensinei ele a mexer com isso daí. Então fica fácil de trabalhar. Então ele monta os carros. Já sabe do jeito que você quer, né? Eu faço todo o teste de rua. Ele me ajuda ali no alinhamento, na cambagem. A gente faz toda a parte de teste. Você vê que o teste é chato. Tem que andar na rua, tipo, uma, três, quatro vezes. E lá no fundo, o Juninho, que é o que tava comigo no pátio aqui, agora fica fabricando peça com outro funcionário que eu contratei. Então lá no fundo é dois, aqui na frente é dois, e no torno tem um meio período. E falta mais um só pra aqui, pro preparador, pra puxar... É, falta mais um mecânico aqui pro pátio. Aí zera. É dois mecânicos, mano. Se achasse dois mecânicos pro pátio, tem vaga pra mais duas pessoas. Muito bom. Então você tá precisando trabalhar, rapaziada. Mais um apelo de novo, no vídeo da Kombi, vocês viram o que a gente falou. E vamos reforçar, porque nós estamos precisando de mais um preparador aqui, porque aí fecha a tampa. Vem salário bom, é... Patrão é bom. Mentira, patrão é bom, não. Patrão é melhor. Mas ó, salário é bom. Falando no vídeo, vamos falar no vídeo, não vamos falar em valores, mas assim, hoje ganha um fixo bom, um preparador aqui, um preparador profissional. É... Ganha comissão. É, isso é bom. Tem bônus, quando atinge uma certa... Uma certa... Uma certa... É... Atinge uma certa faixa de comissão, tem mais um bônus. É... Trabalha só dois sábados, é... No mês, uma hora e meia de almoço. Ixi, sério. Que esturo. Só eu trabalhei numa empresa só. Lógico, né? Eu comecei a empresa com 20, 21 anos. Nos 18 anos, eu trabalhei numa empresa que era uma hora e meia de almoço. Depois nunca mais vi isso. Muito bom. Também nunca vi. Pra mim era tudo uma hora e meia de almoço. Mas é, faz total diferença pra eles, mano. Pergunta que não quer calar. Todos os produtos que nós estamos vendo aqui, manga deslocada, facão regulável, catraca, eu consigo comprar tudo à parte também? Tudo. Inclusive, você vai levar um com um amigo seu aí agora. É, o Brunão Freitas que comprou com a gente. Viu que a gente tava nos stories aqui, falou que quero comprar. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, quer comprar as peças separadas? Ah, não, Marcão, eu preciso fazer a suspensão do jeito da sua. Entre em contato com a lasanha, ele vai, você vai entrar numa fila, numa agenda. De repente, se você for muito de longe, às vezes, mano, não tem como trazer o carro, porque a gente recebe carro e tudo quanto é lugar para isso. A gente monta toda a suspensão, você só vai colocar no carro, mano. Os amortecedores já vai com a receitinha, quadro, você só vai grampear no lugar e regular a altura. O assento já vai pronto. Vai precisar só achar um profissional pra que faça isso. É, pra pelo menos instalar a suspensão, fazer um alinhamento. Ou você fala, Marcão, eu não quero a suspensão completa, eu tô precisando de um facão, alguma coisa. Eu vou fazer o seguinte, link do lasanha shop tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vai lá, entre em contato lá no link, navega, veja o que você tá precisando do seu carro, 12 vezes sem juros e frete grátis. E frete grátis se você comprar online. Se comprar na loja, é outro esquema. Mas, de qualquer forma, comprar na loja também parcelar em 10 vezes sem juros, se pagar na... Parcela na loja? Qualquer coisa que comprar, qualquer... tanto mão de obra, tanto produto, tem 10% de desconto no PIX ou parcelar em 10 vezes no cartão. E dá pra fazer um esquema também no... Dependendo se for próximo aqui, eu mando frete grátis também. Pois São Paulo o carro comprar, eu mando direto também. Então é isso. Fechou? É isso. Mais uma etapa concluída, com sucesso, lasanheiro. Obrigado, mano. Qual que é a próxima bomba agora? Agora, se terminar, tem que terminar a variante. É verdade. Mas agora, na verdade, a culpa é minha, tá faltando trazer as rodas e os pneus. Mas na hora que tá acertamente, vai dar... vai fazer o possível. É isso. Meu irmão, mais uma vez, obrigado por acreditar no meu sonho, que esse aqui é o meu sonho. E no trabalho. pra acreditar no nosso trabalho aí. Isso é zica do baile. E é isso, mano. Vambora. Mais uma etapa concluída, com sucesso, verdinho e a suspensão, completando o lasanheiro, tá pronta na altura, do jeito que a gente gosta. lembrando que a gente vai vindo aqui por doses homeopáticas, ainda fala, quero baixar um pouquinho, quero baixar um pouquinho, quero baixar um pouquinho, a gente vai acertando. Testa o carro aí, já tem quantos anos você não anda nesse carro? Nossa senhora, eu tô na agonia. Vai andando, vai testando, vai usando, a gente vai dosando na medida do possível, pra deixar o mais baixo possível, o mais usual possível. É isso. Certo? Tamo junto? Tá precisando de lasanha, shopping? Já entra em contato no link, quer ter uma suspensão como essa? Entre em contato no link, ou direto pro lasanheiro, que você vai receber um trampo incrível como esse que nós estamos recebendo. Fechou? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, bora pra próxima etapa. Pra você que é inscrito, curto e compartilhe, pra você que não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha, porque você vai poder ajudar o Marco Botelho a trazer muitos caras legais, muitos profissionais legais, como lasanha. Como é que é? Fala lasanheiros! Fala lasanheiros, aqui pro nosso canal, fechou? Tamo junto, valeuzaço, e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho